Música Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 10 de maio de 2012. Música e poesia no transporte público de Uberlândia. Uma ação para divulgar o projeto Viaje Poeticamente e incentivar a leitura. As delícias de uma feirinha que acontece semanalmente em frente à Prefeitura de Uberlândia. As notícias do esporte com Luiz Alberto Tomec traz a preparação do time de basquete Unitri para o jogo final contra o Flamengo. E tem muita viola no nosso telejornal. São os destaques do nono encontro de violeiros que acontece este fim de semana. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Música Hoje vamos mostrar para você as delícias de uma feirinha que acontece semanalmente em frente à Prefeitura de Uberlândia. No espaço são encontradas várias guloseimas trazidas diretamente da roça. Queijo, doces, verduras, bolo de fubá e até tapioca. Essas são algumas das diversas guloseimas disponíveis na feira de produtos rurais. Na barraca de Dona Diná, por exemplo, é possível encontrar uma variedade enorme de pratos. E com um detalhe, o cliente ainda leva para casa um mimo trazido pela comerciante direto do Pomar. O limão é para o freguês almoçar, pôr na saladinha, porque a gente traz a saladinha, então não tem tempero. Então o limãozinho é para dar aquele gostinho mais saboroso. É o brinde. É o brinde. Já a Dona Terezinha produz doces dos mais diversos, de leite, de frutas e até cupcakes cuidadosamente decorados. Para a feirante, a oportunidade de expor os produtos trazidos da fazenda é muito mais que um simples negócio. Além da gente reforçar o orçamento, a gente ainda fez muita amizade, tanto aqui com os clientes, com os produtores, com o pessoal que apoia a gente, que é da IMATER, da Secretaria de Água Pecuária e Abastecimento. Então a gente quer um ciclo de amizade muito grande também com isso. A feira de produtos rurais acontece uma vez por semana aqui na Praça Cívica. O principal objetivo é incentivar a agroindústria familiar e proporcionar a fonte de renda aos produtores rurais aqui da região. A feira acontece há mais de cinco anos e é organizada pela Associação dos Produtores Rurais de Uberlândia. Além das delícias disponíveis, o local tem ainda um clima bastante agradável, ideal para almoçar ou fazer um lanche entre amigos. Os frequentadores não dispensam elogios. É muito acessível, a comida é sabor muito bom e o preço também é muito bom. E é bem prático, para a gente que corre muito, é bem prático. Uma comida muito gostosa, tudo aqui muito saudável. Toda quarta eu venho aqui para mim, experimentado. E o curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia está entre os 20 melhores do Brasil e entre os 4 melhores de Minas Gerais. No sexto exame unificado da Ordem dos Advogados, a UAB, 76 dos 111 candidatos aprovados foram da UFU. E eu converso agora com a Mônica Alves Costa, que é coordenadora do curso, que está feliz, né Mônica? Bastante. Felicidade muito grande isso, né? Eu acho que talvez seja o maior índice, que a Faculdade de Direito já teve até hoje, quase 70% de aprovação. Com um detalhe significativo, boa parte desses meninos estão começando o quinto ano agora. Eles não formaram ainda. A UAB está dando essa oportunidade para, desde que ingressaram no quinto ano, os alunos já possam fazer o exame da UAB. Então você sente assim, os meninos pulam como crianças, né? De alegria, quando veem que já conseguiram, na primeira tentativa, muitos deles conseguiram a aprovação. Agora, essa novidade, né, de você poder fazer já no quinto ano, né? No quinto período, né, no caso. Não, seria do nono e do décimo. Do nono e do décimo, então. Isso é muito bom para eles, porque eles já podem tentar entrar para o exame, fazer o exame, entrar para a Ordem, antes mesmo de se formarem, não é? Eles conseguem a aprovação e assim que eles se formam, a UAB providencia as carteiras. Antes era o contrário. Depois que eles se formavam, eles começavam a preparação, para só depois conseguir. Isso, às vezes, eles levavam mais de seis meses para conseguir, claro, se aprovados a primeira vez, conseguirem tirar a sua carteira. E agora, no quinto ano, a maioria deles já está conseguindo ficar com a carteira na mão, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Agora, eu quero saber o seguinte, como é que está a euforia, a felicidade dos alunos, os comentários aqui pela UFU, de vocês terem conquistado essa coisa importante no cenário do direito no país? Olha, é muito gratificante e responsabilidade cada vez maior. Há um ano atrás, nós estávamos em 24º, agora nós já estamos no 18º. Nós éramos o sexto em Minas Gerais, já somos o quarto, passamos Montes Claros. Nós conseguimos subir 5% do exame, do início de janeiro para cá, para esse segundo, já subimos 5% no índice de aprovação. Então, nos gera uma expectativa muito grande, dá até um certo medo de comemorar, né? Porque, de agora para frente, o que nós temos é que crescer mais. E esse crescer mais vai se tornando cada vez mais difícil. Nós estamos 5 pontos percentuais abaixo da UFMG, que é a terceira colocada no Estado. Que é uma universidade muito considerável no Brasil inteiro, né? E a faculdade de direito de lá é tradicional mesmo, sempre teve entre as melhores do país. E nós agora estamos nesse grupo seleto, né? Dos 20 entre mil. O que que isso significa, esses números significam, não só para os alunos, para os professores, mas para a comunidade de uma forma geral, para Uberlândia e principalmente para aqueles que vão, que pensam um dia em fazer direito, para a Universidade Federal de Uberlândia? É um atrativo. Porque ninguém quer fazer uma faculdade durante 5 anos e nunca poder exercer. Porque não consegue tirar a carteira da UAB e fica anos tentando e não conseguem. Então, falar, olha, epa, se eu entrar pela UFU, provavelmente, já estou com meio o caminho mandado, né? Isso torna o vestibular cada vez mais competitivo. O Enem foi prova disso, 142 candidatos por vaga. Agora, como vai ser vestibular no meio do ano, porque não vai ter o Enem, caiu para 22, mas ainda é o terceiro curso mais concorrido. Quer dizer, muita gente querendo fazer direito na UFU. Eu quero te parabenizar como coordenadora em nome de todos os alunos, todos os professores, que isso é resultado de um trabalho em conjunto de vocês. E quero dizer que você tem que vir aqui mais vezes a cada ano que passa, trazer mais notícias e aumentar mais ainda o número de alunos que passaram no exame da ordem e também colocar a universidade no ranking, chega mais em primeiro lugar. Se Deus quiser, a gente vai dar essa notícia aqui ainda, viu? Muito obrigado, Mônica. Parabéns, tá? Obrigada a você. E o tempo em Minas Gerais, nesta sexta-feira, permanece frio em todas as regiões. No Triângulo Mineiro, há a possibilidade de chuvas isoladas. Em Uberândia, pela manhã, temperaturas baixas. No período da tarde, o clima é ensolarado, sem previsão de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima 28. Confira agora o tempo em outras cidades do estado. A sexta-feira em Paracatu é de tempo nublado, mas não deve chover. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em João Pinheiro, sol pela manhã. Não há previsão de chuva. Mínima de 14 e máxima de 30 graus. Sexta-feira é de muito calor em São Gotardo. Possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima não deve passar dos 29 graus e a mínima é de 12. Em Araxá, tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva à noite. A mínima é de 14 e máxima de 27 graus. E depois do intervalo, os detalhes de um projeto que incentiva a leitura do transporte público de Uberlândia. Tem também o esporte com Luiz Alberto Tomé. A gente volta já. Com o apoio do Instituto de Arte da Universidade Federal de Uberlândia, dois professores do curso de Artes Visuais, Luciana Arslan e João Agrelli, vão expor seus trabalhos na Galeria da Passagem Literária da Consolação via Libres, em São Paulo. A exposição, que está aberta desde 7 de maio, vai até o dia 29 de junho. A galeria, situada na esquina da Avenida Paulista com a Avenida Consolação, fica aberta de segunda a sábado, das 10h até às 20h, ou seja, até às 8h da noite. A partir de hoje, o transporte coletivo de Uberlândia tem um atrativo a mais para os usuários. Diversos ônibus expõem poemas de artistas locais, selecionados através do projeto Viaje Poeticamente. Hoje, os poetas foram apresentados à comunidade durante um evento no Terminal Central. Quem passou pelo Terminal Central hoje de manhã teve uma surpresa. Música e poesia. A ação foi para divulgar o projeto Viaje Poeticamente, que tem como objetivo incentivar a leitura entre os usuários do transporte coletivo. Apesar da pressa, a dona Maria fez uma pausa antes de pegar o ônibus. Ela fez questão de ouvir a banda e ainda aproveitou para conhecer os poemas vencedores. Hoje em dia, as pessoas, eles não têm tempo para nada, eles têm que tirar mais tempo para esse tipo de coisa, né? Faz muito bem para a alma. Viviane é uma das autoras que, a partir de agora, poderão dividir sua obra com milhares de pessoas e levar um pouco de poesia para diversos lugares. Quebra um pouquinho o cotidiano dela, né? Faz uma reflexão diferente, eu acho bem importante. Eu gosto quando acontece comigo, então eu acho que é interessante. Este professor também participou do projeto. Para ele, a oportunidade de expor suas ideias e ainda promover a leitura na cidade é muito gratificante. De alguma maneira, é uma forma de reconhecer o nosso trabalho, a nossa escrita, esse desenvolvimento que a gente tem nessa preocupação mesmo com a poesia, com a literatura. Todos os anos, novos poemas são selecionados. Os interessados se inscrevem antecipadamente e os textos são avaliados por uma banca. O projeto é uma parceria das secretarias de cultura, de trânsito e transporte e de empresas privadas. Os poetas concorrem uma vez por ano, eles são plotados uma vez por ano e viajam por cerca de seis meses no encosto das poltronas dos transportes urbanos. O projeto Viaje Poeticamente foi criado em 2008 com o objetivo de incentivar a leitura entre os usuários do transporte público. Esse ano, mais de 100 veículos foram plotados com poemas de nove autores. Os textos foram afixados nas costas dos assentos, onde a leitura fica mais fácil para os usuários. Essa professora, que utiliza com frequência o transporte coletivo, apoiou a iniciativa. As pessoas se preocupam muito pouco em ler. No trânsito, enquanto estão no ônibus, indo ou voltando do trabalho, indo ou voltando da escola, tem a oportunidade de ler e, assim, ter contato com a língua portuguesa. É, e como hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro TVU Esportes. E quem traz as informações para a gente é Luiz Alberto Tomé. Tomé, o time do Unitri conseguiu vencer. Calou a boca de muita gente, né, que achava que era praticamente impossível. E agora está aí disputando mais um jogo, a final dessa melhor de cinco aí, né? É, o Unitri venceu na última terça-feira no UTC o Flamengo por 87 a 78 e forçou o quinto jogo, que será realizado amanhã no Rio de Janeiro, às 21 horas, com transmissão por TV a cabo. Uma série muito equilibrada, Kelson, amigos telespectadores. Seis jogos foram disputados nesta temporada entre o Unitri e o Flamengo. Três vitórias do Unitri, duas delas no Rio de Janeiro e três vitórias do Flamengo, duas delas aqui em Uberlândia. Pontos assinalados nos seis confrontos. 520 pela Unitri e 497 pelo Flamengo. Portanto, até agora, equilíbrio total. Sexto, ou melhor, quinto jogo amanhã no Rio de Janeiro, às 21 horas. A TV universitária foi acompanhar a preparação da equipe de Uberlândia, que viajou na tarde de hoje para o Rio. Preparação para esse confronto super decisivo amanhã, 21 horas, no Rio de Janeiro. Garra é a palavra que define a equipe do Uberlândia na fase dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Após ganhar em casa a quarta partida e empatar em 2x2 a série melhor de 5, o grupo se prepara para o tudo ou nada. A experiência será uma arma eficiente no confronto. Chegar todo mundo tranquilo, esquecer a torcida. Lá vai estar cheio, como teve cheio aqui, vai ter essa pressão. Eu acho que esse time aqui já tem bastante jogadores rodados assim para não sofrer com essa pressão. O time uberlandense vem de dois jogos decisivos e para superar a pressão nesta sexta na casa do adversário, a equipe contará com a confiança do técnico Rodrigo. Fazer o que a gente vem fazendo, não tem muita coisa para mudar, mas é ajuste mesmo. Ver se a gente consegue fazer uma outra boa partida lá no Rio, na sexta-feira, e sair com a vitória. Dentro da quadra, a tática de jogo deverá ser a mesma das partidas anteriores. A gente está marcando os outros jogadores, estamos até deixando um pouco eles com espaço para ter mais atenção no Marcelinho e mais atenção no americano. Isso acontece até que os outros fazerem mais uma pontuação maior, que não é o normal dos outros jogadores. Mas essa é a nossa intenção mesmo no jogo, a nossa tática de jogo está sendo essa. E deu resultado, tem dia que vai melhor, tem dia que não dá certo, mas está dando resultado. E eu acho que vai ser o mesmo que a gente vai fazer lá, e espero que dê certo. Fundamento que deverá ser trabalhado pelo comandante do Uberlândia. Em alguns momentos, a gente teve dificuldade de marcar o Marcelinho. Foi a hora que ele se personalizou no jogo. Então a gente tem que ter cuidado, de hora que ele começar a personalizar, a gente tem que procurar já cortar isso, não deixar ele crescer. O pivô Leonardo, que teve uma lesão no joelho na última partida, ainda é dúvida para o confronto. Vou correr um pouco, para ver como é que me sinto. De manhã eu estava com muita dor, agora estou meio anti-inflamatório, já estou um pouco melhor. Mas eu espero que esteja para a partida 100%. Embora o pensamento seja positivo, o grupo sabe que o adversário é difícil e está preparado para o que vier. No nosso time, a força é todo mundo estar junto. Mas acho que isso vem mostrando com a união do grupo, que o nosso grupo é muito unido e vamos estar preparados para qualquer coisa que venha a acontecer daqui para frente. Um único fato a se lamentar nessa história toda envolvendo Flamengo e Unitri. O último jogo foi realizado no UTC. Ingressos colocados à venda às 10 horas. Às 11 horas estavam esgotados. Eu faço a seguinte pergunta. Uma cidade que tem um ginásio para 7 mil pagantes, precisa utilizar esse ginásio em eventos especiais, como esse que nós tivemos aqui na última terça-feira contra o Flamengo. O Sabiazinho não pode ficar como um enfeite. Então, se o Unitri passar, melhor utilizar o Sabiazinho do que deixar o torcedor na fila durante toda a madrugada para conseguir ingresso. É isso aí. Até porque a torcida ajuda a ganhar o jogo, mas não é o único. Essa é uma mentalidade totalmente equivocada. A torcida ajuda, mas quem ganha o jogo são os jogadores. Tá certo. Obrigado, Tomé. O Tomé que volta na próxima segunda-feira no quadro TVU Esportes. E daqui a pouco tem o som da viola aqui no TVU Notícias. É o nono encontro de violeiros de Uberlândia. A gente volta depois do intervalo. Febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas. Procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Juntos somos mais fortes que a dengue. Você vai conhecer agora uma história incrível de superação. Uma servidora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas viu a vida dela virar de cabeça para baixo e deu a volta por cima. Giovanni aos 35 anos. Giovanni agora. Em nove anos, a advogada viu a vida dela passar por uma grande mudança. Eu estava indo passar as festas de final de ano em Salvador, com meu então namorado. E no meio do caminho, eu costumo dizer que o Carlos Drummond de Andrade encontrou uma pedra no meio do caminho. Eu encontrei uma curva, não fiz a curva direito e capotei várias vezes. Giovanni teve uma lesão entre a quinta e a sexta vértebra e ficou tetraplégica. Eu saí de uma plenitude física total, porque eu era do tipo geração saúde, eu fazia ginástica, massagem, eu andava. Nada de fumar, nada de droga, nada de beber, eu era vegetariana. E aí, de repente, eu passo para dependência física completa. Porque eu não mexia nos primeiros momentos, nada, a não ser o olhinho, né? E a boca, que isso, consegui falar, né? Sempre consegui falar. A mulher que gostava de desafios se viu diante do maior deles. Nos primeiros momentos após o meu acidente, eu ainda no hospital em Assisita, tem um enfermeiro que eu não sei quem é, não sei o nome dele, onde ele mora, se está vivo até hoje, porque nunca mais eu vi. Mas ele cuidou com muito carinho de mim, naquele momento. Quando eu tive a percepção de que a coisa era um pouco mais grave do que eu estava imaginando, eu virei para ele, naquela confusão ainda, mental, e digo assim, você acha que eu vou voltar a ser o que eu era? Ele olha bem para mim e diz assim, não. Eu me assustei com aquela resposta tão ríspida, tão rígida. E aí ele vira com a voz mais doce e fala assim, você será muito melhor do que você era antes. E nada de abaixar a cabeça. Giovanni se adaptou à nova rotina. Se antes ela corria, hoje é preciso reaprender a andar. Ela não perde essa alegria, esse encanto, essa energia. Sete horas da manhã é a fisioterapia dela diariamente e ela parece que acordou já com a energia toda para o dia. Tarefas que pareciam simples, hoje exigem muito esforço e dedicação. Todos os dias ela treina para pegar objetos e fazer alguns movimentos, como sentar. Cada conquista é comemorada. Tcharam! Já são tantas vitórias que Giovanni ganhou da terapeuta o apelido de caixinha de surpresas. A Giovanni conseguir ficar sentada, sem ninguém, num colchão instável, como ela faz hoje, pelo tipo de lesão, isso é surpreendente. A vida profissional de Giovanni começou aos 18 anos. Depois do acidente, muita gente achou que a carreira dela tinha chegado ao fim. Mas ela superou todas as dificuldades para continuar fazendo o que mais gosta, trabalhar. A assistente de juiz poderia se aposentar, mas quatro meses depois do acidente, ela voltou à ativa. Eu cheguei no tribunal, todo mundo achando que eu ainda estaria de licença, que eu estava indo apenas fazer uma visita. Eu digo, gente, vamos parar de conversar, eu tenho que trabalhar, traz o serviço para mim. Na época, o juiz com quem eu trabalhava, todo mundo olhou para ele, o que nós vamos fazer, nós vamos dar trabalho para ela. Mas eu disse, dê trabalho para ela, ela não está pedindo? E eu voltei alguns dias antes da minha licença terminar. Giovanni precisou reaprender a escrever. Com a ajuda de uma órtese, ela liga o computador e trabalha em casa. A rapidez da digitação impressiona. Todo o trabalho é acompanhado pela cuidadora Conceição, que já faz parte da família. A mãe dela já disse que eu sou filha dela. É. Minha madrinha já é madrinha dela também. Então, já é da família. Eu colorei. Se a vida trouxe mudanças para Giovanni, uma coisa não mudou. A alegria de viver. Giovanni tem a alma beijar flor, né? E beijar flor voa, fica parada no ar. E eu sou isso, né? Eu acho que eu vou voar. E que eu vou ficar parada no ar. Eu tenho que... O meu físico vai acompanhar a minha alma beijar flor. Acho que nem o céu é limite para mim. Nada é limite para mim. É bem interessante. Acontece nos dias 11 e 12 de maio, o nono encontro de violeiros de Uberlândia. O evento tem o apoio da Proex. E o organizador é o Tarsísio Manovec, que está aqui nos nossos estúdios, ao lado do Renato também, que vai tocar para a gente, né? Antes da gente conversar, vamos tocar uma modinha? Vamos lá? Vamos lá. Era quatro e meia, passava um pouquinho e um fosso clarinho rasgava o vagão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão. Tá certo. É um pouco do som que você vai ouvir, então, amanhã e depois, no nono encontro de violeiros, né, Tarsísio? Tem muito tempo que você está fazendo isso aqui em Uberlândia, né? Pai, mas é muito tempo mesmo. Começamos lá na oficina cultural, né? Depois fomos lá para o SESC. Hoje é uma realização do SESC, em parceria aí com a universidade. Enfim, o que a gente sempre traz de bom nesses nove anos, Kels, é que muita gente boa passou por lá, viu? Muita gente que já está em destaque em mídia nacional, né? Assim, lá também surgiu a orquestrinha de viola que passou lá pelo SESC e hoje já tem a dupla Tarsio Reis e... Aliás, o Lucas Reis e o Tarsio, Zé Maury Poliana, o Renato Torrão que está aqui hoje comigo. Então, quer dizer, essa meninada que passou pelo encontro que hoje já está aí profissional na música. Pois é, Renato, e aí? O que vai ter lá nesses dois dias aí? Como é que está a programação de vocês? Vai ter muita viola, só gente boa. Eu com 21 anos de idade, eu acho que o encontro de violeiros, ele existe há mais tempo do que eu me entendo por gente, assim. É uma felicidade muito grande poder estar participando mais uma vez do encontro e esse ano superou todos os outros anos. É muito bacana. Coisa boa. Vamos tocar mais? Aliás, vocês vão tocar, vou só ouvir, né? Vamos lá. Vamos fazer um sonido, Renato. Vai lá. Vamos fazer um sonido. É bom demais, né? É bom demais. Você aprendeu direitinho que eu te ensinei, viu? Narcísio, mas então, vamos falar um pouco do que vai ter. As pessoas nesses dois dias, tem muita gente, quantos músicos vão passar por lá, onde vai ser o horário, fala tudo pra gente. Esse ano tem uma diferença dos outros anos. Esse ano são menos, são cinco apresentações por noite. E o que acontece? São convidados, então todo ano a gente vai convidar cinco por noite, mas com um tempo maior, porque antes os violetas estavam lá cantando duas músicas só. Pouco demais. É, pouco demais. Agora é difícil, imagina. A pessoa sai lá, tem um convidado de São Paulo, de Coromandel, enfim, de Frutal, de outras cidades. Chega aqui pra tocar dos mundos. Agora não, vai ficar quarenta minutos tocando, né? Então o público vai assistir espetáculos bonitos, né? São, no primeiro dia, nós temos lá o Renato e o Luiz Maza, né? Nós vamos ter uma contação de caos com o Carlos Mineirão, nós temos o Paulo e Dênio, de Coromandel, a orquestra, o Berlandês de Viola Caipira, né? Se apresentando e o Zé Mauro e a Poliana, né? No primeiro dia que seria na sexta e no domingo, no sábado, tem o Lucas Reis Itácio, né? Fernando e Osmaí de Frutal, tem o Rogério Mota e o Robson Carvalho, as Goiania do Acre vai estar lá também, entendeu? Então assim, são espetáculos bonitos que vai acontecer. Só pra gente encerrar, o local e o horário? O local e o horário é lá no Sesc, ali, a entrada vai ser pela João Naves de Ávila, né? Na entrada pela João Naves de Ávila. E lembrando que as pessoas podem fazer a troca do ingresso antecipado, né? O ingresso são dois litros de leite, que pode ser feito antecipado lá no Sesc, mas aí na Avenida Benjamin Constant, número 844. Que hora? Começa? Começa às 19 horas. Tá certo. Tarsísio, Renato, obrigado. Nossa TV Notícias fica por aqui, mas tem mais música pra você. Lembrando que amanhã, sexta-feira, eu te espero em mais uma edição do nosso telejornal, às seis e meia da noite. Obrigado a todos, espero que vocês curtam mais um pouquinho aí do Tarsísio e do Renato. Vamos lá. Como é bonito estender-se no verão as cortinas do sertão na varanda das manhãs. Deixar entrar pedaços de madrugada e sobre a colcha azulada, dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo a brisa mansa, que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos.